A vida é importante Se a vida se identificava em mim Se tem esse Deus e não se tem vergonha Ele vai em mim E tem a vida 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 em mim E eu ainda sei, é o que eu tenho E sempre existe a nossa TV A nossa TV, a nossa TV A nossa TV, a nossa TV A nossa TV, a nossa TV A nossa TV A nossa TV, a nossa TV A nossa TV A nossa TV A nossa TV Amém, 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 soa Senhor, amém, 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 Amor! 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 Amém, amém, amém Amém, amém Amém, amém Amém, amém Agora é só a ideia Você não conhece essa O que é que eu sou sem Jesus Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, nada, nada O que é que eu sou sem Jesus Nada, 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 nada Sem Jesus o que é que eu sou Nada, 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 nada O que é que eu sou sem Jesus Não vou desistir Vim nos seguir Em Cristo eu posso vencer Com ação de senhores Amém 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 O rei que eu sou, Senhor Ada, da, 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 da Sem Jesus, o rei que eu sou Ada, da, 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 na Quando eu des했어 ir Preciso sair Em Cristo eu posso vencer Com essa necessidade da vida e de luz E só ao Senhor eu posso crer Eu posso crer O Senhor da glória, a santa do amor E tem que nos ensinar Com essa necessidade da vida e de luz E só ao Senhor eu vou perguntar Eu vou perguntar O que eu estou sem você? Eu vou perguntar Gente, Jesus, o que eu sou? O que eu estou sem você? Eu vou perguntar O que eu estou sem você? Eu vou perguntar O que eu estou sem você? O que eu estou sem você? O que eu estou sem você? Cristo Reina, Cristo Impera e Emmanuel, vocês estão!